Hoje eu quero falar uma coisa que todo mundo quer, todo mundo deseja, que é como ter sorte. Existem várias maneiras e várias coisas que as pessoas fazem para poder ter sorte, eu ia falar poder ter coach, para poder ter sorte. Talvez inclusive essa também, que foi o ato falho, que seria ter um coach talvez traga sorte. Mas existe uma coisa que as pessoas falam, que se você tiver um elefante com a tromba virada para cima, isso vai te trazer sorte. Existem diversas coisas que podem te trazer sorte. Mas eu quero desmistificar esse conceito de sorte. Primeiramente porque eu não trouxe muita sorte para esse elefante, que é uma obra, é um elefante real, as ossadas de um elefante real. Mas eu quero desmistificar esse assunto sobre sorte. Depois de 15, 20, 30 anos trabalhando dentro das empresas e obtendo sucesso como alto executivo de multinacionais e depois trazendo coach para o Brasil, as pessoas acabam me falando Nossa, Vilela, como você é uma pessoa de sorte, você tem um bom relacionamento, você tem uma boa empresa, você tem bons funcionários. E aí eu comecei a ouvir essa palavra, sorte, 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 e aí eu comecei a entender que isso nada mais é do que um grande mnemônico. Um mnemônico que diz o seguinte, sorte, S, de sobre a rotina da total evolução. Sobre a rotina da total evolução. Isso é ter sorte. Se você quer realmente ter sorte na sua vida, você tem que se perguntar intensamente, hoje eu estou melhor do que ontem? Mas não seja subjetivo, seja qualitativo. Em quais áreas da sua vida? Em que coisas que você fez especificamente que mostram para você que você realmente está sendo melhor do que ontem? Pode ser uma simples leitura de um livro, a busca de um conhecimento. Quantas páginas de livro você leu hoje em referência a anteontem e a antes de ontem? Pode ser o que você fez especificamente para o seu relacionamento se tornar melhor? O que você fez especificamente para que você pudesse ter e possa ter melhor relacionamento com os seus clientes? Que você possa oferecer maior trabalho dentro da empresa, mais produtividade dentro da empresa que você trabalha? Essa fica então a pergunta de coaching do nosso bate-papo de coaching. O que hoje você realmente especificamente está sendo melhor do que ontem? Comece a contabilizar os seus resultados que eu tenho a certeza que você vai ter sorte também. Se você gostou deste bate-papo, não deixe de curtir. Inscreva-se em nosso canal e assista a outros vídeos desta série. Acesse também www.sbcoaching.com.br e conheça todas as nossas especializações em coaching.